E a gente abre essa edição com informações de um incêndio de grandes proporções que atinge uma loja em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O repórter Egberto Caliani tem as informações. Olha, como você pode ver, a fumaça é preta e bem densa. Esse incêndio começou a menos de uma hora aqui nessa loja, nesse comercial atacadista de materiais elétricos. E ninguém ainda sabe a causa do incêndio. Tanto que os funcionários não entraram para trabalhar, a gente viu o pessoal só tirando algumas caixas. E como é, eu vou pedir até para o Eduardo Garuti mostrar para a gente aqui, está até quente ficar aqui perto, né? Porque como é um comercial de materiais elétricos, provavelmente tem muito fio de cobre, a gente vê que tem viatura do corpo de bombeiros, várias, por exemplo, que estão paradas porque não pode jogar água e material elétrico. Então, eles estão com muita cautela, isolaram o local, a área, e eu vi eles entrarem com alguns cilindros ali, provavelmente de pó químico, alguma coisa, para poder controlar esse incêndio. Agora, o que chama a atenção é que muita gente está parando aqui na rodovia, porque olha a cor da fumaça. Muito densa, muito preta, e deve ter muito material elétrico e eletrônico lá dentro. Os bombeiros ainda não sabem a causa do acidente, e pelo que a gente pode ver, por exemplo... É situação grave, então, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.